Carrinho de controle remoto com câmera controlável por menos de R$ 150,00. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal GEDAM.com. Eu sou a nova locutora que entrou no time do canal para agregar. Nesse vídeo, iremos apresentar um carrinho de controle remoto muito legal, que possui design compacto e alta qualidade. Além de possuir câmera, é possível controlar o posicionamento dela. O carrinho é bem fácil de dirigir. Através do celular, é possível movimentar o carrinho para frente, para trás, para esquerda e para direita. É possível dirigí-lo em locais escondidos, sem que se tenha o carrinho no seu campo de visão, já que ele possui transmissão de vídeo em tempo real. Assim, fica fácil acompanhar pelo celular, que exibe as imagens geradas pela câmera do carrinho. A distância do controle é de até 30 metros, e sua bateria recarregável de lítio de 450 mAh, possibilita o funcionamento contínuo por até 40 minutos. O melhor de tudo isso é o preço, por menos de R$ 150,00. O link para a compra se encontra na descrição. Esta é uma boa opção de presente para crianças de qualquer idade. Espero que tenham gostado do vídeo, e não se esqueçam, deixe seu like. Muito obrigada!